Só uma coisa Me entristece O beijo de amor Que não roubei A jura secreta Que não fiz A briga de amor Que eu não causei Nada do que posso me alucinar Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me suprime Do que por não saber Ainda não quis Só uma palavra Me devora Aquela que meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Só uma palavra Só uma palavra Me devora Aquela que meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Nada do que posso Me alucinar Tanto quanto o que Não quis Tanto quanto o que Nada do que quero Me suprime Me suprime Do que por não saber Ainda Não quis Só uma palavra Então uma palavra Me devora Aquela que meu coração Aquela que meu coração Não viu Só uma palavra Que me cega O que me faz Infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não fez Só o que me cega, o que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri É isso aí pessoal, é Wagner, Jura e Secreta É a Rádio Mundo que me ouviu Espero que vocês estejam gostando, mas você me segue Vamos caminhar junto com o mundo mais lúdico Tá pessoal, um beijo, um abraço e até a... Até a próxima